Todo mal pode ser vencido. Se o mal não pudesse ser jamais vencido, então aquele que o praticasse como mal impossível de ser vencido, não teria culpa alguma, nem poderia ser responsabilizado por coisa nenhuma. Porque todo aquele que não tem consciência do mal que faz, está para além também de qualquer condenação espiritual, se isso for uma condição cognitiva genuína. Ele pode ser punido na vida, até deve ser afastado da sociedade. Mas espiritualmente falando, isso é uma dimensão que está para além do que a gente pode se avaliar, porque se existe essa pessoa, que eu não conheci até hoje, que em momento algum saiba que o mal que faz é mal, porque mesmo o mais alienado e distante disso, lá em algum recôndito do ser, sabe que aquilo é treva. Sabe que não é legal. Sabe que é muito pior do que não ser legal. É treva. Sabe, é treva. Treva. Tem consciência. Tem. Pode ter todos os bloqueios cognitivos, mas tem uma dimensão que eu já vi tantas vezes você chegar lá e dar, quando você dá aquela tocada ali, aí vem, aquele bicho sai, e às vezes até a pessoa se assusta, porque nem ela própria sabia como aquele dragão habitava numa dimensão, nano dimensão, tinha uma coisa tão compressa. e que quase não aparece, quase indiscernível, mas está ali. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.